Boa tarde, quarto ano! Tudo bem com vocês? Oi, tia! Boa tarde! Oi, meus amores! E aí, a gente já tem que começar hoje a segunda-feira! E a gente tem que começar ela sim, para poder dar conta da semana inteira, não é verdade? Eu não gosto de segunda-feira, não! Ai, gente, por quê? Nem eu, tia! A segunda-feira é um dia que todo mundo fala que não gosta, porque é o dia que nós estamos começando novamente as nossas atividades. É por isso que nós temos que começar a segunda-feira sim, bem animados, para a gente dar conta dela até o fim, não é verdade? Olha, muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu boa tarde de hoje. Cadê aqui? Não, não, não. Vou te dar conta da sexta-feira porque é o início da semana, e porque tem mais um horário de alangura. Então, mas tem que ter, né? Tem que ter, uai! Pois é! Boa tarde para vocês, então! Tá bom? Boa tarde! Boa tarde! Aquele boa tarde bem animado, assim, tá? Para a gente poder dar conta, né? Para nós darmos conta da semana, tá bom? Agora aqui a tia Zizy vai ler um versículo para vocês aqui, para a gente poder fazer uma oração, e a gente... dar sequência, né, à nossa aula de hoje. Ok, estão vendo o meu versículo aí? Sim! É o meu versículo que eu escolhi para essa semana. Então, quem pode fazer a leitura dele para nós? Eu, 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 eu! Pode ler, então. Lançem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Primeiro Pedro... Agora eu entendi. Primeiro Pedro 5, versículo 7. Quem disse que entendeu? Você leu? Agora entendeu que o Pedro pediu tanto para ler o próprio versículo dele. Não, não, não. Olha, gente, então vamos conversar um pouquinho sobre esse versículo. Olha, é... Lancem, né? O versículo diz assim, lancem sobre ele. Quem é esse ele, gente? Está pedindo para nós nos darmos... É Deus! Deus! Nós vamos lançar toda a nossa ansiedade, todos os nossos pensamentos, que não são pensamentos bons. Vamos lançar tudo ao Pai, porque ele tem cuidado de nós, é ele que tem nos sustentado nesses dias, não é verdade? E é somente... É para ele que a gente tem que pedir e continuar pedindo sempre. Porque se o Senhor não estiver conosco, a gente não consegue. Então, nós temos que colocar Cristo como centro de todas as coisas, lembrar que o nosso alvo é ele, o nosso objetivo é morar no céu, o nosso objetivo é Jesus. E aí a gente vai caminhando, um dia após o outro. Amém? Tá? Amém! Vamos fazer uma oração, e aí nós vamos começar a nossa aula de hoje. Eu tenho certeza que vocês estão doidos querendo começar essa aula, estão ou não estão? Tá todo mundo com muita saudade da aula de português. Português é legal pra caramba, né, gente? Né, Matheus? É! Pois é, a gente tem que aprender português para a gente poder, para nós falarmos, comunicarmos melhor. Oi! Português não, mas a professora é legal. Mas português não. Ô, Pedro, olha aqui. Oi, Pedro. Verdade, Pedro. Olha, quando o professor é legal, a gente acaba gostando da matéria. Era assim comigo, quando eu era da idade de vocês, vai. Era assim comigo, não. Era assim com você. Ainda bem que a gente não é da época de vocês. Não, não. Olha, Fih, então presta atenção. Pensa o primeiro dia de aula lá na escola, depois que a escola não vai acabar. Olha, a Tia Zizi vai fazer com que vocês se apaixonem pelo português. Tá bom? Porque o português é muito legal. Na época de vocês era muito mais fácil aprovar do que ser aprovado, de tão difícil que era na matéria. Não, mas o português, o português, gente, olha, presta atenção. Na verdade, não é que o português é difícil. Na verdade, é que... O que acontece? Às vezes, a gente coloca essa barreira... Nós não podemos colocar barreira, porque quando a gente coloca empecilho nas coisas, as coisas se tornam mais difíceis. Então, a gente, olha, tem que aprender. Ah, tia, eu não entendi. Então, pergunta de novo. Ah, tia, eu acho tão gostoso quando a Tia Zizi está explicando a matéria que vocês falam assim, ah, tia, agora eu entendi. Isso é muito bom, gente. É sinal de que a gente está passando e vocês estão captando aquilo que a gente está falando. Porque, olha, ninguém aqui é dono do saber. Eu estou aqui e eu aprendo com vocês todos os dias. Tá bom? É, né? Até adulto aprende. Com certeza. A vida é um eterno aprendizado. E eu estou aqui e eu aprendo todos os dias, eu aprendo com vocês. Todos os dias. Minha mãe foi faculdade quando eu nasci. Pois é. Então, a gente não pode parar. Vocês têm que colocar na cabecinha de vocês que aprender é muito bom. É muito bom aprender. Seja em qualquer área da nossa vida, tá bom? Fechem os olhos que nós vamos falar com Deus agora. Senhor Deus, santo poderoso, diante de Ti nós estamos. Nós queremos agradecer pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas, que o controle de tudo está nas Suas mãos. e nós cremos, ó Pai, em um tempo melhor, nós cremos, ó Deus, que isso logo, logo vai passar. Nós cremos que o Senhor tem nos sustentado. Sustentado a cada família aqui representada. Toma os nossos alunos em Tuas mãos, que nós possamos ser guiadas pelo Teu Espírito no decorrer desta aula, que os Teus anjos venham acampar aqui ao nosso redor, ao redor de cada aluno, dando sabedoria, dando inteligência, dando entendimento, Senhor. É o que eu te peço. Fica conosco no decorrer desta tarde, que seja uma tarde proveitosa, que seja uma tarde de aprendizado. É o que eu te peço, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. 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 Hoje, mas daqui a pouquinho, a Tia Zizy vai mostrar para vocês uma nova ferramenta, né? Ô, Tia. A gente vai começar a usar com vocês. Eu espero que dê certo. Mas não é agora, não. Eu sei que alguém já apresentou para vocês o Jam. Quem aqui? Vocês já viram o Jambo? O Jambo? Sim, na aula de música. Na aula de música. Pois é. Hoje, a Tia Zizy, ela vai apresentar para vocês essa ferramenta, e a gente vai fazer uma coisinha lá, que eu vou tirar foto para a gente postar no Insta da escola depois. Tá bom? Tia. Oi. Domingo, meu, sábado ou domingo, é o dia da tristeza. Por quê? É que todo sábado e domingo a gente vê um filme. E o que é filme de... filme triste. Não, mas é um filme lindo, mas triste. Um dia, a gente vê um filme lá. Recomendo, Tia, para você ver. É Superação, O Milagre, que o menino cai no gelo. O Milagre na Sela 7. Milagre na Sela 7. Gente, eu já vi. Eu já vi dois. Eu também recomendo, tá? Eu também recomendo. Tia, minha mãe não deixa eu ver esse filme de jeito nenhum. Qual? Qual, meu Deus? Superação? Milagre na Sela 7. Nossa, mas assim, é um filme muito... Mas ela me falou como é. Eu assisti. Mas é um filme muito assim... Realmente é um filme que choca bastante. Tia, eu que não choro com quase nenhum filme. Chorrei com esse. Eu também. Pois é, mas... Eu não chorei. Olha, olha aqui. Eu não chorei. É um filme. É um filme que realmente é muito chocante, marcante. Mas é um filme que faz a gente... Que faz com que nós reflita, né? Sobre o que... Sobre a vida, sobre as coisas. É um filme muito bom. Eu chorei demais quando eu vi tanto Superação quanto Milagre na Sela 7. Mas agora, nós vamos falar aqui sobre a nossa matéria que nós entramos na sexta-feira. A Tia Zizi colocou para vocês lá. Para vocês fazerem a unidade 4, página 68, tá? Então, pega aí o seu caderno e vamos fazer o registro de hoje. Português, a data de hoje... Coloca aí. Português, a data de hoje... Precisa da Tia escrever para você, gente? Não. Ô, Tia, eu gostei. Eu gostei demais desse ECA, Tia. Você gostou? Eu coloquei aí. Não tem aquele lá que você pediu para que serve? Quais são os direitos? Eu tive que eu fiz cada um, sabe? Tipo, coloquei. Por que serve? Eu escrevi. Por quê? Por que... Ótimo! Você está ligadinha, então. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre isso. Quem fez? Eu gostei do ECA. Ô, Tia. Oi. Teve uma coisa que eu estava fazendo assim. Um quiz de acerto de qual país veio. Aí estava o maior obiseto. Aí todos tinham China. Eu falei, China, 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 China. Aí eu fui acertando que só tinha China. Aí eu falei, onde veio o coronavírus? Aí eu apertei, China. Falei, foi no Japão. O quiz colocou errado. Ah, é? O único que eu tinha certeza que era China, colocou no Japão. O que você errou? Eu vou te falar, Boa. É difícil, né? Nossa, mãe. Olha, gente, então, olha. A tia você vai apresentar aqui. Deixa eu ver aqui, olha. A tia, eu vou falar. Anota aí no seu caderno. Ó, eu escrevi errado aqui. Unidade 4, capítulo 1, livro, páginas 68 a 73. Anota aí. A tia, eu vou falar, Capitinho. Pode. É o chão, na verdade. Vai ser só a correção mesmo? É, a gente vai conversar um pouquinho sobre o ECA. E aí nós vamos fazer a correção até a página 73, tá bom? Tá. Então, agora, olha. Então, agora, eu quero que vocês... Eu posso compartilhar o livro agora de vocês? Sim. Todo mundo escreveu, anotou no caderno direitinho. Sim. Tia, por que você está fazendo só a correção? É porque, como a gente, essa atividade foi feita na aula de vídeo, né? Na atividade postada. Aí, eu prefiro, eu gosto de fazer essas correções nas aulas ao vivo, porque a gente tira dúvidas. Entendeu? Mas vai ter dia... Mas vai ter dia que a gente vai fazer... Mas vai ter dia que não vai ser correção. Nós vamos fazer juntos. Entendeu? Eu vou falar um negocinho rapidinho. Pode falar, rapidinho, e aí... Aqui, eu falei, quando você postou o dever lá do ECA, eu falei assim, meu Deus do céu. Com tanta digitação, ó, página 68, meu Deus, a tia gosta muito da dever. Ela é muito dedicada. Aí, foi lá, eu reclamei demais. Tipo, ai, meu Deus, não, eu não quero fazer isso. Eu vi lá, eu vi lá, o negócio, eu falei, retiro o que eu disse. É, pois é, reclamou, reclamou sem necessidade. Eu tinha falado... Eu tinha falado pra minha mãe, pra mim não fazer esse dever, mas eu gostei de fazer. Ô, tia, eu falei... Eu, quando você falou que você ia fazer correção, eu falei, nossa, eu não fiz. Quando eu fui olhar, eu tinha feito. Eu não lembrei que eu tinha feito. Pois é, então, olha aqui, olha. Todo mundo olhando a tela agora. Gente, lembra de colocar a data na página e o ok quando nós terminarmos de fazer a correção da página, tá? Tia, já está na página. Pode falar um negócio. Pode falar. No final da aula? Pode, aham. Ó, então vamos lá. Quais são as páginas, tia? Da página 68 à página 63. E eu tenho que conseguir ir com vocês porque eu fui pra outra turma, tá? Então, vamos lá. Olha, capítulo unidade 4, o que é preciso para exercer bem a cidadania? O que é que vocês entendem por cidadania? Quem pode me falar? Nada. É, tipo... Não tenho que falar nada. O que é que vocês entendem por cidadania, gente? Nada. Cada um tem que respeitar os direitos da cidade? Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Ou seja, cidadania é a condição de cidadão. Você é um cidadão, Pedro? Sou. Sim. Todos nós somos cidadãos. Todos nós aqui, que estamos aqui, cada um de vocês é um cidadão. E aí, o que acontece? A partir do momento que você é um cidadão, você tem direitos e tem deveres. Tá bom? Ok? Então, vamos continuar aqui. Aí, aqui fala assim, olha. Aqui tem uma campanha nacional de vacinação contra a gripe. Período de 1º a 20 de maio. Tragam as crianças, mulheres grávidas e vacinórias. Podia ser coronavírus. Assim, a gente ia ficar livre logo. Verdade. Aí, tem aqui, olha. Posto de saúde, nós estamos vendo ali as pessoas, né? Na fila ali. Aí, agora, eu pergunto para vocês. Aqui, nessa página. Você sabe quais que são os seus direitos enquanto criança? Quem sabe? Quem leu o estatuto lá sabe, né? Eu respondi, não muito. Sim. E o que que as crianças da imagem... Olha aqui, essas crianças da imagem aqui, o que que elas estão fazendo? Elas estão, através de um prazo de escola. Saindo ou indo para a escola. Saindo da escola. Ou indo ou indo, né? Elas estão saindo ou indo para a escola. Agora, eu pergunto. Na sua opinião, é importante conhecer esses direitos e deveres para viver bem em sociedade? Sim, sim. Que aí, todo mundo faz a sua parte e não tem problema. Isso aí. A partir do momento que você faz a sua parte, né? Aí, as coisas... Cada um fazer a sua parte, as coisas vão caminhar melhor, né? Aí, agora, gente, na página... Na página 70, né? Na página 70. Aí, olha. Por um mundo melhor. Eu pergunto para vocês. O que que você entende quando a gente fala assim? Por um mundo melhor. O que que você entende disso? Por um mundo que tenha mais educação e menos briga. Por um mundo de mais educação. Um mundo que todo mundo se entende, Fácil. Por um mundo onde todos se entendem. Tia, eu respeitei regras. Onde tem regras? Onde possui regras? O mundo mais cristão. Não, eu sou a rainha. Tia, eu não entendi. Eu não entendi. Por que que eu entendi? Eu não entendi. Tia, eu sou o português. É agora que eu quero a participação de vocês aqui no JAN. O JAN, hoje, vai servir para nós. Imagine que essa nova ferramenta é o nosso quadro lá da escola. Eu vou colocar aqui no chat o endereço. E aí, vocês vão pegar esse endereço que eu acabei de colar aqui no chat. Peraí que não deu certo, não, gente. Peraí. Tia, teve um erro de português na página 70. Falava assim. Você acha que as situações retratadas são vividas por todas as pessoas? Em vez de ser vividas por todas as pessoas? Eu achei estranho que é o livro de português. Devia ter a escrita certa, né? Peraí, que a tia não entendeu que eu estou tentando pegar aqui o... Não, não foi. Eu estou tentando pegar o link. Deixa eu ver se eu consigo. Eu consegui na outra sala. Será que eu não vou conseguir aqui? Peraí. E se quer, tia? Ok. Esse endereço que a tia dizia, acabou de mandar aí, pega esse endereço, coloca lá, abre uma nova janela, coloca lá esse endereço e entra aí. E entra aí na sala. É, Samuel Malakias entrou, Gabriela e Luiz entrou. Olha, vocês estão feras. E até quem está no celular? Se você conseguir entrar, teve gente na outra sala que não conseguiu. Eu não consegui, tia, no telefone. Agora, eu não quero que ninguém escreve nada. Ninguém vai escrever nada. Senão, eu vou tirar essa opção. Lá na sala de aula, vocês podem fazer isso no quadro? Pode, gente? Não. Então, aqui é a mesma coisa. Você não vai fazer... Não vai riscar aqui também, não. Parou? Quem está? Tia, não consegui. Eu vou apagar. Eu vou apagar, porque nós vamos... Quem também vai tirar, porque a gente vai usar esse quadro para nós fazermos aqui uma nova tela aqui com a participação de vocês, do pensamento de vocês, daquilo que vocês querem por um mundo melhor. Então, eu preciso que esteja limpinho, igual na sala de aula. Ok, agora... Ok, para. Gente, quem está riscando, por favor... Quem está riscando, eu vou falar mais uma vez. É a Isabelle. É a Isabelle. Gente, não é para riscar. Não é para riscar. Não é para riscar. Então, olha, na outra sala, deu tudo certinho. A tia se conseguiu. Nós fizemos uma... Eu vou postar lá no Insta da escola. E vocês estão aqui até agora. Parou, não quero ninguém mais mexendo aí. Ninguém. Ninguém. Ok, parou. Vamos obedecer. Ô, tia, eu vi aqui na aula da Fernanda. Eu vi aqui na aula da Fernanda. Eu vi. Pois é, vamos obedecer. Olha, eu vou escrever aí por um mundo melhor. Dentro dessa perspectiva, né, por um mundo melhor, eu vou pôr de azul. E aí, vocês vão usar o amarelo mesmo. Vamos fazer o pontista aí no amarelo mesmo, tá? Eu quero que vocês... Eu vou pedir... Quem está participando aqui comigo... Engraçado, esse trem podia abrir. Eu não consigo fazer ele abrir mais para o lado. Mas está bom aqui. Agora, Gabriele, o que você pensa e o que você deseja? Gente, não faz isso. O que você pensa e o que você deseja, Gabriele? Eu estou consertando. O que você pensa e o que você deseja por um mundo melhor? Você vai vir aqui, está vendo aqui, tem caneta, tem borracha. Você vai vir aqui na nota autoadesiva e vai criar a sua nota. Você vai escrever para mim aquilo que você quer e aquilo que você deseja por um mundo melhor. Quem está participando aqui, se quiser fazer isso, pode. Pode fazer, mas só vale na nota, tá? Só vale aqui na nota adesiva, tá bom? Pode começar. Você vai vir aqui, caneta, borracha. Aí tem selecionar e tem nota autoadesiva. Você vai clicar em cima dela. Clica em cima dela. Oi. Era para aparecer na sua apresentação? Isso, é. Aqui, ó. Quem foi que escreveu a minha introdução? A Gabriele não está aparecendo, tia. Ah, tá. Então, espera aí. Deixa a tia apresentar essa tela aqui, gente. Espera aí. Deixa eu apresentar a minha tela aqui, então. Para vocês verem o que a tia está falando. A Amanda Martins colocou até nome no Jan já, olha. Vocês estão demais, gente. Está vendo aí a minha tela agora? Sim. Sim? Olha, estou gostando. Sim. Estou gostando. Aí aqui, Pedro, olha. Aqui tem uma caneta, tem a borracha. Aí tem selecionar e tem nota. Clica nessa nota e escreve em cima dela. Olha aqui. Mas não é para vocês mexerem no meu, não. Deixa o meu grande aqui, porque é isso aqui que é o negócio da aula. Mais amor. Muito mais cristão. Tia, eu coloquei que não tenha ladrões. Mais respeito. Sem covid. Boa. O que mais? Alguém ainda não escreveu? Não quer escrever? Vai, quem mais? Aqui, ó. Davi, escreve, Davi, alguma coisa. Como você quer um mundo melhor, Davi? Mais diversão. Não jogar lixo na rua. Mundo mais cristão. Gente, não mexe agora. Se você já escreveu, não mexe. Deixa a Chazizi organizar aqui para ela tirar a foto. Alice, quem é aqui? Alice, Amanda, quem é que está mexendo? Cuidar do meio ambiente. Boa esse aqui também, hein? Respeita a natureza. Gostei. Olha, vocês percebem que tudo aqui que vocês escreveram é importante. Tudo. O mais diversão está repetido. Não comprar produtos de couro. Quem escreveu esse? Quem escreveu? Eu, tia. Eu, tia. O Arthur. O Arthur? Arthur, por que, Arthur, não comprar produtos de couro? Porque vai matar os animais, é isso? Porque mata os animais. Entendi. Muito bem, Arthur. Muito bem. Ok. Então, agora parou. Quem está arriscando, para. Menos poluição. Quem está arriscando, vai parar. O Arthur diminuiu, gente. O que está diminuindo? Pois é. Gente, a Chazizi vai pedir mais uma vez com carinho. Salvar os animais perdidos. A Chazizi está pedindo com carinho. Não mexe mais. Então, olha. Alguém, por favor, faça a leitura. Faça a leitura. Do que está escrito aí na tela. Gente. Fazer a leitura dos quadros. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Para de mexer nos quadrinhos, gente. Por favor. Descara. Olha, eu vou falar para a Tia Juliana. Não tem outra coisa que eu vou fazer. Porque você não faz aquilo que tem que fazer. Eu vou falar para a Tia Juliana. Ok. Pode começar a leitura. Eu coloquei um tanto lá no meu. Pode começar, Gabriela. A leitura. Posso começar a ler? Pode. Por um mundo melhor. Por um mundo melhor. Por um mundo melhor. Mais diversão. Sem covid-19. Respeita uns aos outros. Respeita a natureza. Coronavirus acabe. Mundo mais cristão. Mais respeito. Não jogar lixo na rua. Não comprar produtos de couro. Cuidar do meio ambiente. Menos abandono de crianças. Mais amor. Menos poluição. Mas o amor está repetindo. Que não tenha ladrões. E tenha um ali que tem regras e educação. O que mais? Menos poluição. Mais amor. Mais respeito. Cuidado. Meio ambiente. Mais diversão. Ok. Acho que acabou. Acabou? E o mais amor está repetido. Esse que está aqui, olha. Regras, educação. O que mais? É, eu li ali ele. Ótimo. Então, agora. Pode parar. Vamos voltar aqui agora. Eu vou parar de apresentar essa tela. Eu quero agradecer as crianças que participaram. As crianças que não participaram, não tem problema. Hoje foi uma... Foi para vocês verem como que vai ser. Só que esses alunos que estão entrando e mexendo toda hora e apagando. Não é legal fazer isso. Tá bom? Lembra que na escola não é assim que vocês fazem no quadro, não. Mas a gente vai usar... Vai começar a usar essa ferramenta também. Tá bom? Então, agora. Presta atenção. Vocês acham... Olha aí a tela que a tia está apresentando. A tela do livro de vocês, na página 70. Vocês acham que todas essas pessoas que estão nessa imagem aí, vocês acham que... Aqui está falando de escola, diversão, olha lá. De saúde. Cadê? Está aí no livro de vocês, na página 70. Olha o desenho. Aqui, agora você não está apresentando, não? Não, eu vou apresentar agora. Olha aí o desenho de vocês. Olha aí o desenho de vocês. Vocês acham que todas as pessoas do mundo têm direito a isso? Tudo o que está acontecendo aí, gente? Sim, mas tem pessoas que não têm... Que... Tem ou não? Não, não. Quem acha que não tem direito a alimento, a moradia... Verdade, Pedro. Ainda nos dias de hoje, no tempo que nós estamos vivendo, ainda hoje, ainda existem pessoas que não têm acesso à escola. Ainda existem pessoas que a saúde, como diz o outro, é precária. Ou seja, aqui nós estamos vivendo todo mundo feliz, mas nós sabemos que a realidade não é bem assim. Não é verdade? Então, olha, vamos ver aqui na página 71. Alguns de vocês já conversaram com os seus familiares sobre a importância das regras e das leis existentes para vivermos melhor em sociedade? Quem aqui já conversou? Na própria escola, a gente... Eu já. Eu já. Eu já. Eu já. Então, olha, neste capítulo, nós vamos estudar como gêneros textuais, e esse gênero que nós vamos ver, que é o Estatuto, ele é um gênero instrucional. Ele é um gênero que vai nos ensinar, que vai nos instruir, tá bom? Aí, agora, a pergunta que eu faço é essa daqui. Você já ouviu falar no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA? Sim. 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 Pois é, assim? Sim. Olha, aqui, quando a tia Zizy perguntou para vocês, por um mundo melhor, como que vocês desejavam este mundo? Vocês falaram para mim várias coisas, não falaram? Que está aqui no jantar, que está aqui, olha. E eu vou pedir, eu vou até a saída, desligar, porque... Ô, tia! Olha, presta atenção. Quando você pensa em direitos e deveres, foi criado o ECA. Aí, eu pedi que vocês fizessem uma breve pesquisa sobre o ECA. Quem pode falar para nós? Eu, tia. Então, fala um pouquinho para nós. Vou falar o que eu mais trabalhei. Ô, Pedro, liga aí a sua câmera, Pedro. Não tenho, tia. Vai comprar o negócio cano lá. Ah, tá. Tá bom. Então, tá. Pode continuar, então. Ó, Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que foi criado? ECA foi criado para promover tutela autêntica e completa. O traço definidor mais importante do Estatuto aqui proposto consiste no resgate que empreende do verdadeiro caráter tutelar do direito da infância e da juventude. Ok. Então, olha, o Pedro leu lá no início que ele foi criado para quê, Pedro? Que ele foi criado? Para ter tutela, para proteger as crianças, os resgates. Muito bem, Pedro. Boa fala. Alguém mais fez alguma pesquisa e quer falar? Eu, tia. Eu tenho dois, tia. Só que depois, no sexto, eu falo. Tá. Fala, Samuel, agora. É, eu vou falar os direitos que ele dá. E a função? A função dele é cuidar de todas as... É cuidar de todos os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes enquanto estão em fase de crescimento. Muito bem. E os direitos são lazer, educação, proteção e saúde. Ótimo. Aí, aqui, agora, presta atenção. Eu vou compartilhar com vocês uma janela aqui. Rapidinho, olha aí, falando sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui tá falando que esse, que aqui no Brasil, além do que já é previsto na declaração e na Convenção dos Direitos da Criança, ainda tem os direitos e tratamentos legais que devem ser observados em relação às crianças que estão contidos aqui no ECA. A Tia Zizy mandou pra vocês... Ah, não, eu acho que eu vou mandar na aula de hoje. Um link lá do ECA, pra quem quiser se aprofundar, tá lá o link lá com tudo que tá escrito lá no ECA. Esse Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado no ano de 1990. E ele é um estatuto, uma condensação de legislações e normas sobre crianças e adolescentes. A criança no ECA, ela é caracterizada como aquela que tem até 12 anos incompletos. E o adolescente é dos 12 aos 18. Aí aqui, leia para mim agora, Alice Costa. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante às crianças? Leia aí pra mim. O ECA assegura às crianças e também aos adolescentes A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Isso inclui prioridade em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, A preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e à destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Ok. Então, muito bem. Então, olha aqui, olha, esse ECA, gente, ele garante, ele assegura às crianças e aos adolescentes essa efetivação dos direitos que são referentes a quê? Vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Aí, agora, vamos dizer... Oi. É, discriminar, eu não sei se é assim que fala, crianças que têm seus direitos negados, assim, é crime, né? É. Aham. Então, olha, vocês viram aí que tem deveres e também tem os direitos, tá, gente? Tem os direitos e também tem os deveres. Quem já ouviu esse ditado, assim, que fala, assim, que o seu direito... Como é que é? É... O direito... O dever do outro começa... O direito do outro começa onde termina o dever. Ou seja, você tem dever... Você tem direito, mas você também tem dever. Então, não é só achar que é tudo direito meu, direito meu. Não. Tem deveres também, tá bom? Então, agora, olha aqui, olha. O que a gente vai ler aqui agora são trechos de uma publicação que comenta os principais direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. O nascimento, olha aqui, sobre o nascimento, olha o que fala. A Constituição Federal, de 1988, a tia era da idade de vocês, eu acho, garantiu vários direitos aos cidadãos, inclusive às crianças. Mas foi o ECA publicado dois anos depois que reforçou, organizou e detalhou os direitos que têm a ver com a criança e o adolescente. Ou seja, nessa Constituição Federal, de 1988, garantiu aqui esses direitos aos cidadãos, das crianças, inclusive às crianças. Mas quando foi no ano de 1990, é que o ECA veio para poder assegurar melhor essa questão dos direitos da criança e do adolescente. Então, olha, ficou decidido que desde o início da vida, quando ainda estão na barriga das mamães, os brasileiros, os brasileirinhos merecem um carinho especial e devem ser cuidados e protegidos pela família, pela sociedade e pelo governo. Tá bom? Então, eles têm esse direito, ó, de ser cuidados e protegidos pela família e pelo governo. Gente, as páginas que nós já fizemos, coloca a data e põe ok, tá? Aí agora aqui na página 72, olha, vida e saúde, os direitos fundamentais. Direitos fundamentais são aqueles que servem de base para todos os outros. É por isso que no ECA está determinado que a criança e o adolescente têm direito à vida e à saúde. Claro, porque sem vida e sem saúde não é como ter estudo, diversão, esporte, cultura e todo o resto. Ou seja, então aqui, olha, esse primeiro direito determinado aqui é o direito de ter vida e saúde. Por quê? Somente com vida e saúde é que ele vai poder usufruir dos outros, olha, do estudo, da diversão, do esporte, da cultura e dos demais. Tá bom? Aí agora aqui, saúde e prevenção. O ECA garante. Davi Berto, faça a leitura para mim, por favor. Ok. Rapidinho, gente. O ECA também diz que a criança tem direito a participar da família e da comunidade sem qualquer discriminação. Todos devem respeitar as crianças e o adolescente, sem qualquer tratamento desumano, violento, que cause medo ou vergonha. Ou seja, então aqui, olha, ele está dizendo que em termos de saúde e prevenção. É direito, ele tem direito de ser atendido num hospital ou num posto de saúde da rede pública, tá? E caso essa criança ou esse adolescente precise ficar internado, aqui fala que eles têm direito dos pais, né? De um dos pais ficarem com ele lá, tá bom? Agora, leia para mim, respeito é bom e o ECA garante. Amanda Martins. Rapidinho. Vamos, Amanda. Esse aqui, o Davi Berto leu já, ele leu de cima, só que ele leu de baixo. Esse aqui, a tia leu esse, o Davi Berto leu esse, agora respeito é bom e o ECA garante. Então, o Davi Berto já leu esse respeito é bom e o ECA garante. Ele põe o de cima, tia. É, né? Agora, Amanda, vamos falar. Davi, então tá bom. Aí, aqui a tia explicou que a saúde e prevenção também é direito, né, da criança e do adolescente. Então, agora, leia para mim, família é tudo de bom. Rapidinho, gente, vamos? Ah, tá bom, posso ler? Pode, tô pedindo, não tá ajudando. Vocês estão esquecendo da participação, né, gente? Vai. Como as famílias podem ser diferentes umas das outras? Está escrito no estatuto que, irmãos, mesmo que de pais ou mães diferentes, de sangue ou adotivos, terão direitos e deveres iguais. Muito bem. Aqui tá falando que essas famílias, elas podem ser, apesar das famílias serem diferentes umas das outras, lá no estatuto está escrito que, irmãos, mesmo que de pais ou mães diferentes, de sangue ou adotivos, eles também terão direitos e deveres iguais. Ok? Miguel Lourenço, toda criança na escola. Leia para a tia, rapidinho. Tá bom. Toda criança na escola. Educação é assunto importantíssimo. É por isso que o ECA garante a todo brasileiro as mesmas condições, as mesmas condições para se matricular e permanecer numa escola pública e gratuita. E o colégio tem que ser de preferência pertinho de casa. Pertinho de casa. Então, isso aqui, olha, o direito da escola é direito e é muito importante. É um direito garantido aqui para todas as crianças. E nós sabemos que isso não acontece em todos os lugares, né, gente? Agora aqui, qualidade da programação e segurança no comércio. Gabriela, leia. Quem não curte um bom programa de rádio, não é à toa que o ECA se preocupe em deixar bem claro. Recomendado para a criançada, não. Recomendado para a criançada, as emissoras de rádio e TV só podem dar programas que valem a pena de verdade. Com conteúdo educativo, cultural, artístico ou informativo. Ok, olha, aqui o que a Gabriela está falando, que até o entretenimento, gente, ele tem que respeitar a idade da criança, tá bom? Agora aqui na página 73, viagem segura. No ECA está escrito que nenhuma criança pode viajar para fora da comarca onde mora sem a companhia dos pais e do responsável. A não ser que o menino ou menina esteja indo com um parente maior de idade, irmão, primo, tios, avós ou outro adulto autorizado pelos pais e por um juiz. Ou seja, ela não pode viajar sozinha, ela tem que ter um responsável por ela, tá bom? Aí agora aqui, no número 4, leia os dois primeiros parágrafos do texto para responder as questões abaixo. Aí está perguntando, quando que o ECA foi publicado? Lá no início, a gente viu aqui, bem aqui nesse início aqui, nós vimos que ele foi publicado dois anos depois da Constituição Federal de 1988. Então, ele foi publicado quando? Olha aqui, em 1990. Em 1990. Olha lá, em 1990, dois anos depois da Constituição Federal de 1988, tá bom? A sua resposta foi essa? Foi, gente? Foi. Ótimo. E aqui, quem tem o dever de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes? Quem é, gente, que tem o dever? É dever. Tinha, eu tinha colocado o ECA, mas eu errei. É a família, na verdade, o ECA, ele é um instrumento, né? Para poder ser observado. Mas quem tem que garantir esses direitos é a família, a comunidade, a sociedade e o governo. Tá bom? A seguir, você vai ler uma definição da palavra estatuto. Estatuto é um grupo de leis ou regras a serem seguidas dentro da sociedade em que vivemos. Tá vendo aqui, olha? Então, olha, a família, a comunidade, a sociedade e o governo, elas têm que seguir essas regras que estão aqui neste estatuto. No caso aqui, o ECA. Existem diversos estatutos. Por exemplo, o do idoso, o da criança e do adolescente, o da juventude, entre outros. O estatuto, ele faz parte dos gêneros instrutivos. Aí, agora, gente, com base nessa definição, marque um X nas características de um estatuto. Assim como um texto jornalístico, o estatuto, ele é, assim como o texto jornalístico, e a sua função é informar o fato? E aí, sim ou não? Não. Muito bem. A função de um estatuto é determinar como as crianças devem se comportar na escola? Não. 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 Não é. Não é a função de um estatuto. A função de um estatuto é garantir os direitos e deveres de determinado grupo? Sim. 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 Olha, por exemplo, a função do estatuto aqui, no caso do ECA, é garantir os direitos de quem, gente? Da criança e do adolescente. Da criança e do adolescente. Ou seja, o estatuto da juventude vai garantir o direito da juventude. O do idoso vai garantir o do idoso. Tá bom? E um estatuto tem a função de estabelecer regras a serem cumpridas? Sim. 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 Então, é isso. Todo mundo fez igual o que tá aqui? O senhor, tem uma pergunta. Sim. Posso tirar essa pergunta? Pode. A minha pergunta é tipo assim. Se a gente estiver fazendo um dever e tiver duas respostas certas, você pode marcar as duas ou só uma? Não. Nesse caso aqui, olha o que foi pedido. Samuel, a gente tem que estar atento ao que tá sendo pedido no enunciado. Olha, aqui disse assim, olha, com base na definição afima, que é essa aqui do estatuto, marque um X nas características. Ou seja, eu já dei a dica aqui que é mais de uma. É que eu fiquei pensando nessa questão, se era uma ou se era dois? Pois é, se tivesse falado assim, Samuel, se tivesse falado assim, marque um X na característica, você marcaria uma só. Mas aqui no caso, ô tia, então eu poderia marcar as três se fosse verdade? Se fosse verdade, sim, porque eu falei nas características. Se fosse verdade e se as quatro tivessem corretas, eu poderia marcar até as quatro. Mas neste caso aqui, a primeira e a segunda estão erradas, somente a terceira e a quarta estão certas. Tá bom? Então, olha, quarto ano. Liga as câmeras aí pra eu ver vocês, gente. Então, nós vamos... A nossa aula seguindo agora. Beijo no coração. Fique com Deus. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia, 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 não feche o troço. Tchau, tia, tia.